Hoje é quinta-feira, já sabe, toda quinta-feira aqui no quadro Balanço Geral. Soltamos os bichos aqui, todo mundo gosta. É dia do quadro, é o bicho. Roda a vinheta, produção. Olha, já estamos soltando os bichos aqui no Balanço Geral, viu? E hoje a gente começa mostrando a cadela Jade, de cinco anos, da raça boxer. Uma das brincadeiras favoritas da Jade é correr na calçada de casa. Olha aí na tela do seu Balanço Geral. Isso é interatividade com os nossos telespectadores e com os bichinhos dos nossos telespectadores. Olha só, pensa no exercício físico que essa cachorrinha faz toda noite. Olha lá, o exercício dela noturno. O registro foi enviado pela nossa telespectadora Maria Lenilda, do bairro Siqueira Campos, aqui na capital. Alô, dona Lenilda, adorei. Olha a velocidade da cachorrinha e é disciplinada, viu? Ela vai, volta, vai de novo, volta pra lá, volta pra cá. Então agradeço a participação da nossa telespectadora e parabéns pela cachorrinha atleta. Parabéns pra Jade. E olha, direto do bairro Jabotiana, também aqui na capital. Alô, você que mora no bairro Jabotiana, em Aracaju, também tem interação com os nossos telespectadores, viu? Vem a travessura agora do cachorrinho Simba. Veja só, ele faz da caixa de papelão um carrinho de brinquedo junto com o seu dono. Olha lá, se divertindo. Eita, passeio bom. E sai por ali andando, dando umas voltinhas pela casa e se divertindo. E ali na direção tem a ajudinha do dono, né? Do cachorrinho, o Rony Barbosa, o nosso telespectador. Que fofura, olha lá. Se divertindo. Será que ele me dá uma carona pro passear também? Vamos juntos. Todos nós aqui do Balanço Geral queremos ir nessa carona pra combinar aí com o Simba. Obrigada também ao nosso telespectador Rony Barbosa, ligadinho com a gente no bairro Jabotiana, pela participação. Bom demais. E olha agora um alerta, viu? Meu povo, a primavera inicia no próximo dia 22. E a partir de agora a tendência é que as temperaturas comecem a ficar um pouco mais elevadas. E nesse momento, os donos de bichinhos de estimação precisam ficar mais atentos aos cuidados com os seus animaizinhos. Dias ensolarados, campos floridos e jardins verdinhos. A estação do ano mais conhecida pela sua beleza, a primavera, começa daqui a alguns dias. E apesar da sua exuberância, este período requer alguns cuidados extras com os pets. Como é uma mudança de temperatura nessa estação do tempo frio para o tempo mais quente, alguns ectoparasitas começam a surgir com uma frequência um pouco maior. Que é o caso da pulga, que infecta tanto cães como gatos, como no caso do carrapato, que é mais frequente nos cães. Então é super importante a gente estar fazendo preventivamente, seja com comprimido, seja com repelente, a prevenção para ectoparasitas que façam a prevenção tanto de pulga como de carrapato. Com a chegada da nova estação, os dias acabam ficando mais longos. E devido a maior incidência solar, o profissional alerta para os cuidados com a hidratação e também com os horários de passeio com os pets. Como é uma estação mais quente, é interessante prestar atenção nesses horários de passeio. Tanto para as patinhas, os coxinhos no chão quente, como a própria hidratação da pele. Ele tem animais que de pelo mais curto, a gente recomenda até o uso de protetor solar. Agora que você já sabe como cuidar do seu pet na estação mais florida do ano, que tal levar ele para um passeio com tranquilidade? Bom demais esse amor! E agora um pedido de ajuda ao papagaio pipoca. Fugiu do conjunto Orlando Dantas aqui em Aracaju. Atenção, todos em busca do papagaio pipoca, hein? A nossa telespectadora, a tutora dele, é uma criancinha que está muito triste e chora, meu povo, a todo momento. Então, quem tiver alguma informação sobre o papagaio pipoca, por favor, entre em contato pelo número 996372662. Então, se você achou algum papagaio solto aí nesse bairro, entre em contato. Vou repetir o número. Volta para mim o número, por favor, para que a gente possa repetir para dar tempo para os nossos telespectadores ajudarem aí essa criancinha que está chorando, que está muito triste. É o 996372662. Repetindo, 996372662. Vamos ajudar a essa telespectadora que está desesperada aí atrás do seu papagaio pipoca. Aqui é prestação de serviço, é interação com a população a cada momento. E olha, para quem tem interesse em adotar um cão de forma responsável, fique atento a essas oportunidades. O cachorro Negão continua disponível. Nós mostramos na semana passada aqui o Negão. Olha a carinha dele, meu povo, olha lá. Esperando um dono, uma dona para adoção. Ele é de porte médio, já é castrado, vacinado. É um cachorrinho bem dócil e tem aproximadamente dois anos. Também estão disponíveis para adoção duas fêmeas. Olha só, na tela do seu balanço geral, que lindezas. Vamos mostrar então as duas fêmeas agora. Olha aí, na tela do seu balanço geral, de lacinho e tudo. Olha lá, a carinha de mimo dela. Realmente muito lindas. As duas, elas têm dois meses e são de porte médio. Também já tomaram a primeira dose do vermifungo. As cadelas ainda não têm nome. Então, quem quiser adotar de forma responsável, tanto o cachorro Negão como também essas duas cachorrinhas, podem entrar em contato pelo WhatsApp. Então, anota aí, 9802-3918. De repente, você acordou hoje, está sentindo falta aí de um quê a mais aí no seu lar, de uma alegria aí no seu lar. Olha aí o que está esperando por você. 99802-3918. 99802-3918. O cachorro Negão e as duas cadelinhas ali de lacinho, já prontas para chegar em seu lar. E só reforçando, toda quinta-feira tem o quadro É o Bicho aqui no Balanço Geral Manhã. E você pode participar, enviar o seu vídeo, sempre com o celular, assim, na horizontal, mostrando a habilidade dele, mostrando o dia a dia dele aí em seu lar, contando para a gente a história dele, o nome dele, alguma habilidade, alguma curiosidade. 996520105. Na mensagem, você manda o vídeo, diz o nome do seu bichinho de estimação, o seu nome completo, bairro e cidade. Conta a história para a gente, como é que ele chegou em seu lar, de que maneira ele melhora aí o seu estado de espírito, o seu estado emocional. Você também pode enviar a foto do seu animalzinho que está desaparecido e nós vamos ajudar você a encontrá-lo. Então, eu espero o seu bichinho de estimação aqui no quadro É o Bicho na próxima quinta-feira, mas hoje você já começa a mandar os seus vídeos para que a gente possa já selecionar, tá bom? Vou ficar esperando.